Caximbo de Varro Esparvante prendendo a mental Rodilha de trapos vazia, cheinha De roupas limpinhas pra pôr no varal Calcanhar partido pela terra quente Sofrida e doente está de atonha Porque a indústria levou seu diar E deixou no lugar a saudade medonha Navios negreios não abrigam mais Porque os petroleiros chegaram ao cais Águaceiro mudou de um cansado olhar Você já lhes tudo por que perguntar Contando ela diz que um dia seus pais Ligaram ao cais do velho torão E ela mais tarde viu tio Benedito Falando bonito, formado esquivão Não viu mais escravos, ainda sem chibata E o negra mulata desminos iguais Nunca mais ouviu navios negreios Porque os petroleiros chegaram ao cais Navios negreios não habitam mais Porque os petroleiros chegaram ao cais Águaceiro mudou de um cansado olhar Você já lhes tudo por que perguntar Música 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 Música